E porque eu já começo falando que 100 oficiais da PMTO se preparam para a formatura do curso de habilitação que visa qualificar esses militares para que possam ingressar ao novo quadro de oficiais do nosso querido Estado do Tocantins. Acompanhe. Os 100 novos formandos militares da Polícia Militar se preparam para cruzar o palco da formatura do tão aguardado curso de habilitação. O major Tiago Monteiro ressalta sobre a importância deste curso e enfatizou que os novos oficiais estarão preparados para enfrentar desafios e situações dentro do nosso Estado. É um curso que prepara os nossos subtenentes da Polícia Militar para atuar em funções estratégicas, funções de gestão. Então nós melhoramos a qualidade da nossa prestação de serviços para a nossa sociedade crocantinense. Então é muito importante, é um evento que representa muito para a instituição e nós queremos a participação da nossa população aqui com a gente. A formatura do curso de habilitação não é apenas um marco na trajetória dos novos oficiais, mas também um momento para a comunidade se reunir e conhecer a importância de sua dedicação. A população está convidada a participar deste evento especial e demonstrar o apoio aos novos oficiais que estarão prontos para assumir as responsabilidades aqui no Estado do Tocantins. Queria fazer um convite muito especial para você que está nos assistindo. A partir das 17 horas do dia 24, essa quinta-feira, teremos a formatura do nosso curso de habilitação de oficiais. 100 alunos oficiais formarão aqui no nosso quartel do comando-geral. Não perca e acompanhe as nossas redes sociais que nós faremos a transmissão ao vivo. Arroba PMTO Oficial. Está aí o Major Tiago Monteiro, chefe da ASCUM, da Polícia Militar do Tocantins. Tinta-feira, então você que quer prestigiar esse momento sensacional e um momento também de soma para o Estado do Tocantins, é muito importante, porque são novos oficiais que estarão nas ruas protegendo o Estado de Bem. Aí você me pergunta, Otávio, o que a população vai ganhar com novos oficiais nas ruas? Eu vou explicar para você. Os oficiais, eles são responsáveis pelo famoso CPU, que é o Comando de Policiamento Urbano. Ele comanda ali no seu plantão todas as ocorrências que acontecem ali durante o seu plantão, seja às 12 horas, 24 horas. E também, além disso, são oficiais que vão ajudar a população na organização de tropas. Então, é muito importante e muito válido a formatura desses novos 100 oficiais que estarão nas ruas, aptos a defender você, cidadão tocantinista.